Minha flor É só ser E sempre será Por toda eternidade Minha flor É você Pedaço de felicidade Meu amor É só ser E sempre será Por toda eternidade Seus olhos me guiam Como um farol Seus beijos Têm sabor de mel Você me fisga Feito peixe no sol Seu jeito de amar Me leva pro céu Seu jeito de amar Me leva pro céu Minha flor É você Um pedaço de felicidade Meu amor É só seu E sempre será por toda a eternidade Minha flor É você Um pedaço de felicidade Meu amor É só seu E sempre será por toda a eternidade Seus olhos me guiam Como um farol Seus beijos Têm sabor de mel Você me fiz café de peixe no anzol Seu jeito de amar Me leva pro céu Seus olhos me guiam Como um farol Seus beijos Têm sabor de mel Você me fiz café de peixe no anzol Seu jeito de amar Me leva pro céu Seu jeito de amar Música 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 Minha flor